E aí galera, estamos fazendo um teste aqui com AGM-65E, AGM-65E Maverick, estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico a 22 mil pés de altitude, o nosso A-Point 1 que está a 50 e poucas milhas náuticas, que é o nosso ponto conhecido, ou seja, eles lançaram o armamento, só que o resto dos sensores não está habilitado, só é possível disparar o AGM-65E se você souber o rumo, por isso vamos fazer um teste aqui, vamos começar com JTS, é o que mais demora. X-Men 1, 1, This is Uzi 3, 1, 1, Charlie, November 4, 0, 0, 3, 22,000, I have AGM-65E, 600, Canon, playtime is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? O Trekin está com frescura hoje, aqui, AGM-65E, vamos só pegar o código do laser aqui, já já ele responde. Uzi 3, 1, This is Axman 1, 1, Type 2 in effect, 5, ready for 9-line, ready to copy. Line is as follows, 1, 2, 3, NA, 450 feet, MSL, Tank, Charlie, November, 8, 7, 9, 8, 7, 7, Mark by laser, 1, 6, 8, 8, Northwest, 500 meters, troops in contact, egress, South. O código do laser é 16, 8, 8, aqui, você vai em UFC, code, 16, 8, 8, Enter, pronto, esse é o código do laser, vamos continuar aqui com o rádio. Ready to copy, remarks. Use AGM-65E, 450, Charlie, November, 8, 7, 9, 8, 7, 7. Readback correct. Report IP inbound. Uzi 3, 1, IP inbound. Uzi 3, 1, continue. Você vem aqui no display do lado direito e procura Maverick Images Display, beleza? Qualquer um desses sensores aqui você pode usar, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, quando eles tiverem mais recursos aqui. Como nós sabemos o rumo do nosso alvo, aqui, ó, tá vendo aqui? No Rode aqui? Esse é o rumo do alvo. O rumo do laser tem que estar pra lá, quando tiver pedindo o código. E ele vai travar a partir de 15 milhas náuticas. Bora correr aqui, porque já tá 33. Quando eu dizer laser one, vamos aguardar um pouquinho aqui, que ele trava a partir de 15 milhas náuticas. Em altitudes baixas, a partir de 7, 8 milhas. Estamos a 22 mil pés aqui. Como ele vai marcar com o laser, no caso aqui não precisa nenhum sensor de terra. E nem adianta, nós não temos, né? Armamento ligado, Maverick configurado, olha lá. O laser tá configurado para os dois mísseis que eu tô carregando. Eu vou ver se eu coloco um link aqui, de um vídeo que eu vi o rapaz ensinando, um colaborador nosso ensinando como se coloca o código do laser para cada míssil. Vamos ver se eu coloco aqui no link. Se eu não colocar, eu esqueci, por isso cobra aí. Mas basicamente é isso. Armamento de um lado e o sensor do Maverick do outro. O teste que eu fiz aqui é 22 mil pés e o alvo vai ser travado a partir de 15 milhas náuticas. Só aguardar 25 milhas que estamos à distância do alvo. Se tivesse um sensor de TGP, a gente apontava para lá e dava uma olhada no terreno. Aqui não tá vendo, né? Porque ainda está sendo implementado ainda. Dá uma olhada no meu canal aí, que tem um vídeo do AV-8B-Sihara disparando esse mesmo míssel. Eu acredito que o procedimento, quando ele terminar aqui, deve ser parecido. Dá uma olhada no meu canal aí, pessoal. A partir de 15 milhas, ele começa a travar. Vamos ligar o comando CAGE em CAGE. Aí aquele triângulo lá, aqui, vai começar a procurar. Beleza? Olha lá, procurando. Olha o sensor procurando. Aí a gente vai lá e para LASERON. 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 Aí, 18 milhas. Vamos ver com quanto que ele trava. Vamos deixar o F1 ali já próximo. Olha lá, 17, 16. Olha lá, travado, ó. Beleza. Uzi, 3, 1, SPOT. Uzi, 3, 1, IN, FROM THE... Uzi, 3, 1, IN, FROM THE LASERON. Pode lançar. Foi. Só manter o alinhamento agora, por rumo do... Do... Do laser. Até o JTAC confirmar a destruição do alvo. Estamos, então, disparamos em torno de 15 milhas náuticas a 22 mil pés. Em vez de disparar em torno de 7, 8, que é a... Com altitude baixa, né? Com essa altitude aqui, podemos lançar ele mais longe. Se eu não me engano, eu fiz... Tem um teste meu no meu canal aí também. Fazendo isso com o A10. O A10C, o Artog. Também é possível fazer isso. A primeira vez que eles lançaram esse misto aqui, eu já corri e pensei nisso. Opa, vamos fazer um teste rapidinho aqui. Lembre-se bem, pessoal. Isso aqui não está implementado. Ainda falta muita coisa. Eu ia nem postar vídeo de armamento dele esse ano. Como o pessoal ainda está... Começou com armamento A-A, devia ter começado com armamento A-Terra, que tem muito mais opções, né? Beleza? Já, já o JTAC confirma. Olha lá. Vamos aguardar a confirmação. Uzi, 3, 1, target destroyed. Beleza, vamos dar uma olhada lá embaixo rapidinho. Olha lá, a prova, olha lá. É isso aí, pessoal. FA-18C Hort disparando AGM-65E com travamento laser. É lógico, nós sabemos aqui onde estava a direção do alvo. Isso aqui não é real. Por isso que ainda fala. Ainda tem muita coisa para ser implementado. Se vocês viram o vídeo do Matt Agner lá, ele faz a mesma coisa. Ele sabe onde está o alvo. Ou seja, ele ilumina o rumo. Isso aqui não é real. Por isso ainda falta um monte de coisa aqui. Valeu! Fui! 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 Obrigado.